E agora a gente vai de cinema. Hoje o quadro Sessão Pipoca é dedicado aos amantes dos filmes de terror. Raquel Molica traz pra gente dicas de filmes na vibe Halloween. Lembrando que o Sessão Pipoca é uma parceria com a Mirti. E aí pipoqueiros, doçuras ou travessuras? Aqui no estúdio todos já estamos em clima de Halloween, como vocês podem ver. Então vocês já devem imaginar quais são as minhas indicações de hoje. Eu trouxe quatro filmes temáticos de Halloween pra encher vocês de sustos. Então quem tiver coragem, vem comigo. Vocês já foram naqueles brinquedos no parque de diversões que simulam uma casa mal-assombrada? Tem até atores fantasiados de monstros e criaturas assustadoras. Mas é claro que não passa de uma fantasia, né? Bom, no caso de Harper e seu grupo de amigos, talvez isso não seja verdade. A história que eu estou contando pra vocês faz parte do filme A Casa do Terror, que se passa na noite do dia 31 de outubro, o dia das bruxas. Sim, a gente vai entrar lá. Sim. Isso aqui é pra dar medo, né? Nesse dia, Harper e seu grupo de amigos decidem se fantasiar e visitar uma dessas casas mal-assombradas de sua cidade. Quando eles chegam no lugar, que por sinal é muito duvidoso, o que era pra ser uma noite divertida de Halloween se torna um pesadelo. Pra descobrir o motivo, vocês vão ter que assistir o filme. Judith tinha acabado de se encontrar com seu namorado. Ela estava feliz, cantando no seu quarto, quando seu irmão de seis anos pega uma faca e mata a sua própria irmã. O nome dele é Michael Myers e ele é um dos serial killers mais famosos do cinema. Reconheceu o filme? É óbvio que no sessão pipoca especial de Halloween, eu vou ter que indicar o filme mais icônico e mais clássico do dia das bruxas de todos os tempos. Se você não assistiu até hoje, provavelmente você está vivendo errado. O nome dele é Halloween, a noite do terror, de 1978. Ele se passa 15 anos após Michael Myers assassinar a sua irmã, quando ele está preso em uma instituição psiquiátrica. Mas acontece que um dia antes do Halloween, ele consegue fugir e retornar à sua cidade natal, onde ele vai acabar com a vida pacata de interior de Laurie, o seu principal alvo. Esse filme revolucionou o cinema, principalmente o gênero terror, que ficou muito conhecido a partir dos anos 80. Então, pra quem gosta, esse é o classicão. Ah, e se você gostar desse filme, pode ficar bem animado, porque ele ficou tão famoso na época, que hoje ele simplesmente virou uma franquia com 13 filmes. Para amenizar um pouco, ou nem tanto, o próximo filme é um desenho que eu amo, chamado A Casa Monstro. Apesar de ser infantil, eu confesso que eu senti medo assistindo ele. Os protagonistas são os amigos DJ, Shouder e Jenny. Eles moram em um bairro típico de uma cidadezinha dos Estados Unidos. Mas tem uma coisa que chama a atenção deles. Uma casa muito estranha, que eles têm certeza que é mal assombrada. Essa casa é assustadora e, de acordo com eles, ela engole todos que chegam perto dela. Eles tentam alertar a polícia, tentam alertar a sua babá sobre os perigos da casa, mas é claro, ninguém acredita. Então, eles decidem sozinhos tentar desvendar o mistério e salvar o seu bairro da maldição. Antes que chegue o dia das bruxas e as crianças da cidade corram perigo. Histórias assustadoras para se contar no escuro. Esse é o nome do último filme. Ele se passa em New Valley, uma cidade estadunidense que vive assombrada por um casarão da família Bellows. A filha, Sarah Bellows, decide escrever um livro repleto de histórias assustadoras no porão da sua casa. Quer ver uma casa assombrada? Umas crianças sumiram e fecharam ela toda. Anos depois, um grupo de jovens curiosos encontra esse livro. Eles começam a ler as histórias achando que eram só histórias. Mas depois que coisas estranhas começam a acontecer, eles passam a desconfiar que esse livro é amaldiçoado. Gente, esse filme dá muito medo. Tem umas criaturas muito bizarras. Então, assim, quem for sensível ou medroso, eu não recomendaria assistir sozinho. Tô com medo de termos acordado alguma coisa. Não devia ter pegado o livro. Então foi isso, pipoqueiros. E eu espero que esses filmes consigam deixar vocês um pouquinho nesse clima do Halloween. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.